Oi Sumida, chipar, boy, date, match, as gírias atuais estão em todos os cantos da internet. Mas daí você pode até pensar, mas Thiago, no meu tempo não se falava assim. Pois é, nos anos 80 e 90 o palavreado que estava na boca dos jovens era um pouquinho diferente. Vamos matar a saudade? E aí, véi, afim de dar uma banda, e? Só se a gente for naquela boate da hora. Naquelas saudosas décadas, quem dava uma banda estava, na verdade, dando uma volta, que é o mesmo do que dá um rolê hoje em dia. Já a boate da hora nada mais era do que uma casa noturna ou uma balada bacana. E o da hora tá usando hoje de novo, hein? Ah, mamãe, tá cheio de Mauricinho e Patricinho, mano, qual é? Que nada rola maior azaração. As pessoas ricas, mimadas e dependente dos pais financeiramente falando eram taxadas de Mauricinho, Patricinha e também Playboy. Agora, a azaração era o flerte, ou melhor, a própria paquera mesmo. Não viaja na maionese, né, cara? Tô falando, é massa. O único problema é se tiver aquele crowd, né? Quando uma pessoa tava viajando na maionese, ela tava falando ou fazendo bobagens. Massa era uma gíria para legal e é usado até hoje. Mó massa. Já crowd vem do inglês e significa que o lugar tava lotado mesmo. Mó crowd o lugar, fala sério. Mas aí é só chamecar as pitulinhas e ficar Ben Johnson com a leva. Sim, nós abandonamos o termo broto da década de 50 e 60 e passamos a chamar as garotas de pitulinha. Pitulinha. Ben Johnson era quando dávamos aquela exagerada na quantidade de álcool ou outras cosítias más. O curioso é que essa gíria era uma alusão ao famoso episódio de Topping do atleta Ben Johnson nas Olimpíadas de Seul de 1988. Mas se ficar Ben Johnson não rola dar uns fight, né, mano? É, amigos e amigas, ir pra cama com alguém nos anos 90 virou dar uns fight. Eita povo criativo, meu Deus, mas é de rachar o bico. Agora sim, tá falando a minha língua, né, jovem? O hashtag nostalgia fica por aqui. E você, que gíria usou que entrega a sua idade? Escreve pra gente, bobo. Até mais. Yahoo!